Gente, boa noite! Esse é um vlog extra aqui no canal do Casal 20. A gente quer apresentar pra vocês o velho pai de quem? Meu pai, gente! Daniele, ele vai tocar pra vocês. O que, Daniele? A horse with no name. De quem, velho? America! America! Gente, esse vlog não tem nada a ver com nada. É Páscoa, isso é rock and roll. 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 Se sente A CIDADE NO BRASIL É isso aí, gente. Hoje é Páscoa, não tem nada a ver, mas foi muito bom isso aqui, né? Vamos combinar, gente. Beijo! Amanhã tem vídeo novo. Amanhã não, né? Depois de amanhã, que hoje é sexta-feira. Partiu, gente. Até a próxima. Partiu!